Oprimindo, realmente oprimindo com sua ofensiva Marcel péssima decisão ali, tenta jogar um jogo baseado em espaçamento contra a Kemi ali Talvez um pouco de falta de experiência no Merchap Seus páreo foi nível Marcel ali, numa situação realmente ruim, à beira do stand Dessa vez um pouco mais seguro Marcel tem a chance de se recompor ali, só o throw tem a Kemi no canto, Kemi com a FADC Marcel tenta sua frame trap, nenhuma dessas frame traps entrou hoje Matheus tem a oportunidade com o combo Próximo mix-up mata, erro de input do Peixoto Seus páreo, erra o combo, muito longe Wake up the pen, não, grave Respeito, respeito, também é demais pessoal Respeito acabou tirando esse game de Matheus Peixoto aí Estamos no último round Quem vencer avança para o semifinal da Losers O jogador está eliminado do campeonato Marcel reunindo informação com suas traps de Soul Spiral Tenta pescar algo Back grab, não consegue punir bem o bastante, bom cross-up Soul Spiral garante o combo Better stand, próxima seria stand Soul Spiral O respeito que sobrou no Marcel O respeito que sobrou no Peixoto em tomar aquele greve Foi o respeito que faltou no Peixoto em tomar Quer dizer, o respeito que faltou no Marcel nesses Soul Spiral Marcel avança para a semifinal da Winners contra a NRG Merenda Ss estão compradas, treta eu provavelmente vou Cacomp, pretendo GR Tournament, só se tiver no meu poder aquisitivo Aos 40 viewers que nos acompanham Muito obrigado por estar assistindo aqui O Steel Fighters em Canoas Agora 39 Próxima partida aí SFT Marcel GDS contra a NRG Merenda Veremos Dudley contra a Rose Nesse match-up, nessa partida aí Nessa semifinal da Winners aí Vencedor dessa partida enfrenta o perdedor de EF Que é uma contra a Dark Leaver O Steel Fighters em Canoas Vamos lá então pessoal User semifinals SFT Marcel GDS contra a NRG Merenda Marcel começando bastante agitado Já temos 4 botões no Marcel em 3 segundos de partida Marcel consegue o backgrap, parte pro mix-up Merenda, bom reconhecimento, parte pro buck Dash punch Soco forte ali, acaba funcionando como soco Ou como anti-aéreo, tomando 3 Marcel seguindo, perseguindo Merenda Tentando não dar a brecha pra ele respirar Consegue full combo ali, parte no backgrap Tomo Graves tá no canto, hora do mix-up Merenda, erra o tempo do meet Perigosa a situação pra ele Momento de chip pro Marcel Não Soco forte aí, Merenda consegue Marcel ainda no mesmo espaçamento Solspiral aí, erro de push do Marcel Perde todas as barras Sem necessidade, talvez Haja como reagir ao hit do Solspiral Soltron acaba não conseguindo mix-up ali Merenda, barra de super completa Andando pra trás, tentando se espaçar um pouco melhor ali Não pune de acordo com um pulo Tem mix-up Marcel com o backgrap acaba conseguindo fugir Ainda ótima situação pro Merenda ali Shot swing go e X acaba estupado por um chute abaixado Cross counter Outra vez Não conecta 100 tons da parte do Marcel Marcel ainda está sendo tomado primeiro Game 2, Marcel 1 a 0 Marcel apertando botões Acaba tomando um pulo aí Wow jab SFT Marcel GBS avançando Tem Merenda no canto Temos um legítimo momento de escola de ensino fundamental aqui Temos a Merenda no canto Esperando É hora do recreio pessoal É hora do recreio pessoal SFT Marcel GBS em match point Steel fighters é trazido a vocês por piada fraca do que onda Se vocês querem comer diantes melhores Por favor, sintam a vontade para mandar novos talentos Bom reconhecimento do Marcel ali Com o que ele fez Conhecimento do Wageway Cup Conhecimento do Wageway Cup Outro mix-up Cross-up Temos um vencedor pessoal Marcel GBS avança para a semifinal da Losers Marcel agora espera o perdedor de Soldar Cliba e EF Koma Que será a próxima partida Ok Mas eu não sei se eu não tenho medo Você não tem que chá pra beber Eu acredito que eu ia ter que chá pra nós É o meu medo Eu não tenho isso que eu tô fazendo É? Se eu der o medo É isso aí que gosta Pode ir até lá Ah tá 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 Isso aqui? Resultado Está aí... Foi quanto? Ah, claro, claro 2x0 Oi! Aham! Quer negociar sua webcam? Quer negociar sua webcam? Quer ir para mim? Não? Tem uma de tripom ali! Baixa de trimaça! O Obernador, quando ele me falou no Facebook, ele pediu um review dela Ah! A quantidade de imagens de uma opção A língua é comum Ah, tá! Ela grava então Não, mas a resolução é boa A resolução é só uma opção Mas tem uma pessoa em si Não tem uma testada Aham! Não importa Se a gente tiver um raio Ela é ruim Se a gente tiver muito boa Deve ter entregado Tô comendo a boa própria Tô comendo a bala Só que... Vários? Vários! Vários? Vários!! Minos!!! Unanimados!! Não! Vários? Minos! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu nunca vi nada mais isso. AHHHHH!!! Speak of the base! Fight!! How long will this go in? The fight has finally begun! Which one of these two will emerge on top? Nevermind can get the upper hand! We can up some now! Ita! 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 Não, 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 não Empatou aí o Dark Liban 1x1, o Marcel vai vir narrar agora, eu espero Alexandre tá te chamando pra narrar, ok? Alexandre Fala galera, Marcel voltando aqui a narrar a luta Fui ali, galera dessa fita aí que tá no chat, cara Fui pegar as camisas novas aí da galera Do Luvinho, do Bruno E do Cabelos Vem, voltando pra luta, final da Lunar Seu Fighters Kioma, sua Dark Liban Dark Liban já vai na pressão, dando um perfecto em cima do Kioma Bom run pra sair do Tatsu Air Ambos os players se respeitando bastante nos rungos de zona Como eu falei, o Kioma é Messi acertar esse step kick aí Calma, né, eu acho Pressionando o canto, o Abel é um bom char de pressão Dentro a Sumac Cuidado, gente, ó Kioma com duas barras Foi o que eu falei, pessoal Abel Abel tem duas barras e ultra ligado É um dos char mais perigosos aí, vamos dizer assim Pô, cara, tá me dando forte Fita o caralho Continua o catear caralho, pode ver 1x0 em Fighters Kioma FT3 FT3, final da Winners Isso aí é essa luta, olha Caut M4RU, muito bom, né Muito bom, né Bom focus Antiaéreo Esse antiaéreo do Abel é meio estranho, né Parece aquele Bugai, eu acho meio ridículo Mas tudo bem Drop de armor, muito bom Fui, foi o TT, tomou o Katz, botou pro canto Já sabe a pressão, usando o Step Kick Já sabe como inverteu as coisas O Abel tava no corner, agora tá quase o Ryu no corner Bom, bom ar Não sei o que homem tentou depois do Step Kick ali Saiu o Light Kick Acertou, errou Errou o combo, o Libra Podia ter liquidado Tava com o FADC Nossa Senhora Red Focus Parece que leu o backdash do Dark Libra Deu o dash Chamou no flash, o look deu no ultra Galera, como é que tá o stream aí? Tá travando, dá pra ver direito a minha voz Tá aí um volume muito bom Como é que tá aí? Dei um feedback aí pessoal São os primeiros Steel Fighters que a gente tá fazendo aqui no Rio Grande do Sul Bom short em 3 frame Adel no canto Tentando pegar o Step Kick Tem uma na pressão com o Grab já Pes uma barra com o Skyfall Pegou no gancho, será que pega? O IFO, o IFO Mas a intenção, a leitura foi muito boa Ele só tentou atrasar um pouco Beleza pelo feedback aí galera Que bom que tá tudo ok Faltou o S ali no Libra Da backdash, Kirola Step Kick, TT Agora vou começar o jogo de Vortex de voo Faltou hein Não sei se foi isso que o IFO tentou fazer Mas Gastou as quatro barras Que isso meus amigos Agora o IFO tá recebendo O IFO aqui da Mãe de Jinar Prevendo praticamente o que o Libra tá fazendo Muito forte o IFO Tem um Mind Game muito violento E o IFO no PIC Com o IFO no Libra Ambos no centro do estágio TT Roum aí Pensei que ia dar um TT for the win Nossa, 3 frames TT, gente TT for the win 2 a 0 We Fighters Koma Lembrando que é a final da Wires FT3 O Biroleiro No stream Fala aí, Biro Birolei 69, seu cuca É ele mesmo ou não? Ou é um fake? Ai, eu mudei Bom, o Koma levou pro corner Trocou aí de canto Nossa, lindo Linda a posição tirando o AirTax do Rio Ranger O que é o Koma O que é o Koma? Amo dos players Estão controlando bem a distância Dá pra ver um respeito entre eles E nenhum deles quer errar Dá um lockdown o Koma Tocou no canto O Rio Bom antiaéreo Dá pressão Inverte Está no canto Agora o Koma Tomou um Web O que é o PIC Mais um Web Capaz ali que dá a partida Koma guardando alguma coisa Dá um dash TT for the win Só fazer um chip Luta bem disputada entre os dois Dá dois a zero Mas a luta tá sempre bem disputada Parece que meu Hadouken X do Rio Koma pulou na voadora Match point e Fighters Koma Falhou o antiaéreo O full damage ali do Dark Libra Que é uma situação um pouco desconfortável no corner É engraçado falar assim É uma situação desconfortável, né? Luta bem disputada pelo Dark Libra Vai dar o táxi? Não, grebe Legal Tenta respirar Respirando por aparelhos O Dark Libra aqui Continua dois a zero E fight a Skioma E match point pra ele Tá quanto pro Tá quanto pro O que é o que é o que é isso? Não entendo Bom, é, Tatis Tentou fazer Tentou algum botão ali Depois do step kick Tomou punição forte Tá no canto O Ryu saiu TT Voltou a ficar no canto Bom, o Shorio FDC Ultra É, se pega a liquida a partida É o que eu falei Abel Ultra ligado Duas barras, meu amigo Olha, é mais violento que a Sakura É, tá pra liquidar Tava respirando por aparelhos Ru, gancho Queoma 3 a 0 Vencedor da Winners Agora vamos fazer a losers Entre sua Dark Libra E SFT Marçal e Dessa Queoma vai vir na raia E aí E aí E aí Obrigado. 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 Conta o comentário pessoal, temos aqui então, SFT Marcel GBS contra o H3 Então pessoal, Losers Finals Temos o SFT Marcel GBS contra o Darklyba do time SOA Marcel consegue o sweep ai, parece ter errado alguma coisa Tatsuma, que bom o teck ali Marcel com a possibilidade de talvez pular o Hadouken Resolve só refletir Consegue um bom grab ali E mais uma vez o grab FDC back, não sei quão necessário foi isso Consegue mais sweep damage ali A oportunidade de fechar o round do Marcel ali Você vê um pouco o espaço da tela Não está muito interessado em qualquer tipo de contato Tenta pescar alguma coisa Slide, consegue com um low short ali Fechar o primeiro round Temendo pessoal, Losers Finals Melhor de 5 Temos um set levemente longo aqui Chacunets defendido Reflect Marcel na tentativa da trap, consegue o lanche aéreo Shinko Tatsumaki, boa trap do Darklyba Darklyba jogando muito mais sólido Do que nos últimos meses, nos últimos anos O FDC back necessário ali No Marcel, gasta 2 barras por segurança Está no canto Vifa o Slide, que calculou errado a distância quando decidiu Mas o Slide soltou Darklyba sai sem tomar nada Do Ultra 2 da Lose A beira de fechar o primeiro game aí Darklyba só questão de administrar um pouco fora do alcance Slide ali E Gamel Gamel Marcel GDS SFT Marcel GDS Vamos ver aí Darklyba bastante cansativo Marcel no seu normal Não muito alterado Mentalmente estável no momento Consegue o Slide ali Seita um block e acaba tomando Um jump in por usar um pouco O longo demais Excelente chute forte em pé Com o propósito de frame trap Mas mesmo assim funcionou DP do Liba Ótimo round pra ele aí Qual seria a decisão do Marcel Resolve não gastar as barras Toma um show em reversa ali A ver quem repetiu Objetivo Agora sim Momento do Mix Up Sim Consegue o Grab Marca o Timing Hora de esminhar Darklyba defende na frente corretamente ali Consegue interceptar o Focus Dash do Darklyba E isso parece que Um comeback Fracassado Infelizmente não consegue comeback ali Marcel Mas Conseguiu Duas barras de X ali Uma situação bem mais favorável Do que a que ele estava Quando ele começou a reverter a partida Mais uma vez Que os espíritos guiam você Toma um Org Toma um Grave Org no Mix Up Quem sabe Não Marcel prefere Pressão de Mix Up Consegue Consegue pegar 1.7 1.7 não Aqui foi um combo Foi muito interessante Reflete a Fireball Marcel Safe on Block Seus Paral Forte Acerto eu tenho de pescar Metsuadeken Oportunidade do Libra agora Que erro de input do Marcel GDS Meus amigos A cara de frustração dele Não tem preço nesse momento A cara de frustração dele não tem preço nesse momento Sou o Spark Vamos lá de novo Passar uma aqui Fireball game Tem o Marcel no canto ali Marc Libra Great Life Não dá Não confia no CBP Slide Não punido De acordo Marcel lutando pela sobrevivência no canto da tela Agora tem o Mix Up Sofreu mais uma vez bem defendido pelo Dark League aí O Spark Liva 100 barras de X no momento Marcel Erra o combo Mas se mantém safe Obrigado a gastar as outras barras para se manter isso aí Marcel com a liderança do Life no momento acaba tomando um DP por causa de um slide mal calculado Cinco Tatsumaki consegue a trepa ali Qualquer coisa mata agora E eu acho que O Marcel brigada pro lado É uma DP média ali Marc Libra virando Virando a partida do momento Tatsumaki ali Susparo do Marcel mais uma vez O slide um pouco errado ali As coisas não funcionaram muito bem pros dois jogadores Marcel consegue o grave posicionamento Life Lead Não tem muito que possa fazer naquela situação Bom Air to Air Dark Libra Tatsumaki Option Select Sai do canto Marcel erra e perde todas as barras de subida Tinha oportunidade de lançar o Spiral ali Depois do Frenkshoot forte não aproveitou muito bem Mixup Mais uma vez o outro mixup Grab Acabaram os Orbs E o slide Dark Libra é um pouco precipitado ali Acabou usando uma Uma tática que não funcionaria Para qualquer Resposta da Lose Para aquele momento Vai bal refletida ali O Marcel consegue rampar em pressão Slide não é punido pela primeira vez Chakunetsu defendido Slide Supe do Rir Susparo mais uma vez Tatsumaki primeiro Tatsumaki que entra nesse set Mark Libra consegue o Chakunetsu pressão no canto Marcel back dash no canto Shuri forte do Libra muito bem posicionado e Uma oportunidade Dark Libra 100 barras Acabou o mixup Esse é o antifuga Porém não o bastante aí Marcel A beira da iluminação 2 a 1 para Dark Libra Dark Libra a 1 game de avançada pela grande final É o Dr. Doom Eu vejo você O Clube O Clube O Clube Insistindo muito nos seus train traps Consegue o Chakunetsu pressão no momento Hum um pouco de neutro O Clube Pulando bastante no momento O Marcel tenta empurrar ainda mais para o clube O Clube Parece um erro de input A sua parte ali O Clube porque o Fox calcula mal o tempo dos orbes. Ok, então o Marcel consegue ganhar a oportunidade de super, gasta todo o super. Vamos ver como é que ele consegue manter isso aí. Vamos ver aí com a vantagem do round. Marcel tenta o jump in e não consegue. Combo miss. Mais um combo errado. Marcel cedendo o espaço da tela, tentando atirar Fireball ao seu Spyro. Longe demais, Buffer precipitado aí. Na verdade é um pouco ingênua, uma coisa premeditada do Marcel ali. Sai safe, consegue o Fox. O Dark Libba mais uma vez se aproximando. Marcel no seu Spyro, meio desnecessário ali. Consegue orbes. Erro de previsão ali. Boa leitura do Marcel, boa visão de jogo ali. Fox, ataque, backdash, não toma o grab. Botativa de frame trap do Dark Libba ali. Se mantendo bastante paciente, tem bastante tela para usar. Marcel mais uma vez na frame trap. Parte para outra. Dessa vez, primeira vez Marcel partindo para o FADC e o grab. Tô com chacunetes na cara. Temos uns conhecidos com essa pessoa aqui. Tô com chacunetes na cara. Por que ele fez isso? E agora é match point. Olha o Dark Libba que abre com chacunetes. Slide, Fireball. Gente, o Sport ali. Bom bait do... Duplo bait. Ganhar o terceiro, não. Excelente reconhecimento do Marcel ali. Com todos os recursos na beira de... Conseguir esse game 3 aí, esse game 4 aliás. Óbvio. Momento do Marcel agora. Que consegue o jump in e não completa o combo. Mais um mesh amigo ali. No Yaxo Spyro. 2x2 aí. Graças aos dois jogadores aí. De partida para a grande final dos Steel Fighters. Um abraço a todos os 36 que nos acompanham neste momento. Estamos na Losers Finals dos Steel Fighters. Último game aí. Marcel consegue a trap. Não converte no combo. Acaba dando um dash. Errado. Dark Libba na sua pressão. Consegue o grab. Bom attack dessa vez do Marcel. E o Forchacuneus Overhash. Backdash do Marcel. Consegue fugir do perigo. Deita mais um. Marcel até agora conseguiu pescar 3 de 3 DPs do Dark Libba. Não funciona. Dark Libba acaba de pular. 5 Tatsumaki. Não é o bastante. Só o throw bem aproveitado do Marcel. Ótimo autocorrect. Supercut dessa vez. 5 Tatsumaki. Não funciona. Exo Spyro. Mesh point. Marcel GDS. Marcel mais uma vez. Tirou seus Fireballs Deep. Dessa vez não foi. Dessa vez sem previsão do Marcel. Bom bloco no Mix Up High Low. Bom tech. Marcel mantendo a postura. Tentando ser um pouco mais ofensivo. Acaba tomando a trap do Dark Libba. Chacunetsu. Focus Backdash. Deu tempo. Orbs. Refletor. E X Refletor. Converteu no combo. O DP acaba tomando o final do DP aí. 60 de dano só. Não tem problema. O Jumping errado do Marcel. E uma grande oportunidade. Nervos pegando agora pessoal. Próximo combo. O DP. E X DP. 5 Tatsumaki. Mesh point para ambos os jogadores. Atenção. Está no ar. Marcel abrindo a luta com o Jumping. FDC Back. Desnecessário. Safe. Fireball game ali os dois. Marcel não converte no combo. Plano de jogo padrão aí. Entrando em vigor. Consegue a frame trap. Hora do DP. Não. Não vem DP. Marcel tenta jogar safe. E X Refletor. Muito boa reação. Marcel. Leitura errada. Luba com o Metro Jump Tatsumaki. Consegue. Distorcer um pouco. A mente do Marcel. Boa frame trap do Luba. Porém. Excelente trap do Marcel. Não converte em full combo. Última chance do Dark Luba. De conseguir alguma coisa. Rado. E X Ousparal. SFT Marcel G10. Está na final. É o fim do Lobo Branco de Dark Luba. É o fim do Lobo Branco de Dark Luba. É o fim do Lobo Branco de Dark Luba. É o fim do Lobo Branco de Dark Luba. Então pessoal. Agora para. Final do Campeonato. Nós temos aí. Pelo Losers Bracket. SFT Marcel G10. Pelo Losers Bracket. O próximo location é. Osaka. Espero que não tenha música aqui. A cara. Tchuuu. 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 Opa! Tá dando uma olhadinha, dá uma olhadinha em quem tá comentando. Ninguém. Senhoras e senhores, E.F. Keoma vs Starfighter's Team Marseille GDS. É isso aí, final da Losers contra a final da Losers. Fala aí, SFT Alexandre. Fala aí, Nitu. Fala aí, Nitu. Fala aí, Nitu. Fala aí, Nitu. Fala. E aí, Nitu. Fala. Faltou um codezinho maroto aí, né, Mito? Mas só ele precisa de três vitórias aí pra resultar bracket, mas isso é uma partida boa agora. Boa! Marcando putz aí, ó. Bom, o combo do Marcel. Kioma já responde imediatamente. Aí vem o Marcel contra dois a 11. Com um bom Axe ali pro grab e Marcel. O Marcel aí leva o primeiro round. Bastante... Bom, o combo teve aí, ó. Mixer. Ei, Marcel. Pra fechar o primeiro game, Marcel. Um bom, bom. Bom, o último adirection do que... Que uma empata o round. hoje está aqui quando aí o marcelo do canto mas a usa outra vez vai pra cima tempo ganhou o torneio tron e x pegou direitinho boa do que uma nossa é o que é o que uma foi lindo agora aí que uma levando o primeiro primeiro game bastante bom torneio tron do que uma começando o hall de nossa e ver nossa senhora e mais um torneio de tron vai e olha tudo boa se estudando levadores que uma bom chute forte aí em pé do que uma levando o primeiro mal de um stop kick fazendo a cabeça de ser um reset em rosa o marcelo bom ex ontem tentou pescar ali bom quando eu tô marcelo do canto bom marcelo se escapando aí então o blog lá vem o marcelo contra dois tal 11 rua já se esperava e aí que uma levando a segunda que uma já começou com o step kick quando perfeita vem com o grego bom torneio do outro lado que uma linda jogada tentou aí vai ver o marcel contra dois ao olho boa tentou pescar o que uma bom grande de marcelo levando o primeiro radio ele começou com chute forte bom o s do que uma vim por torneio do tron o nosso mais interno do tron olha estou mas olha olha a coca o gurizada olha a coca marcel vai pagar uma corda depois em um monte de direction x aí do que uma começando bem segundo round o terceiro o olá lhe pegando botou no canto foi o problema não dá que deixe torneio entrou me quiser não deve em marcel com o trabalho lá pra cima agora tentando bom escapou bem marcel com o ou em ex vem pro grabe marcel ou não boa bom campo do marcela botou no canto que uma olha o outro não acho que não vai pegar pegou e aí isso que é uma campeão é galera que é uma campeão novamente da estilo fighters e aí e aí e aí